Esse é o sonho da luna, luna, luna Vamos ser exploradores espaciais famosos do futuro! Com jatinhos! Isso! Jatinhos! Boa! Somos exploradores! Com jatinhos! Nossa, gente! Olha aquilo! O que? O que foi? Não, Zou! Atrás de você! O que é isso? Eu acho que é a violáquia! Parece aquele poço do galilão que a gente viu! Mas o que ela é, afinal? Eu não sei! É uma galáxia! Uma galáxia? Quem falou isso? A gente! Quem? O que é uma galáxia? Elas estão tão longe! Não consigo ver o que são! Bem mais perto do que vocês o ver! Vamos lá! Perfeito! Oh! São estrelas! É claro! Então a violáxia é toda feita de estrelas? Nossa galáxia tem outras coisas também! Como planetas! Ih! É o nosso planeta! A Terra! Legal! O sistema solar de vocês está inteirinho aqui! Nesse pedacinho da Via Láctea! Além de vários outros planetas, pedras e bilhões e bilhões de estrelas! Essa é a melhor espécie de estrelas! Nas noites mais limpas, a gente vê no céu, a faixa leitosa, que é nossa galáxia! É a Via Láctea! Ela é muito larga e comprida! Com pedras, planetas e estrelas! Ela está preenchida! Via Láctea! O espaço é bem maior que você imagina! Pode crer, meu bem! A Via Láctea não é a única galáxia! Existem outras também! Via Láctea! É onde fica o seu planeta! Via Láctea! A gente ainda não descobriu por que as frutas nascem verdes e depois amadurecem! Seria mais fácil se as frutas já nascessem doces! Talvez seja, porque elas não nascem prontas para comer! Mas por que, hein? Já sei! Vamos fazer de conta que a gente quer as frutas! Assim, a gente vai saber tudo o que a gente precisa sobre frutas! Ah, mas eu queria comer mais frutas! A gente não pode ser algum bicho, hein? Boa ideia de você! Somos macaquinhos! Oba! Olha, que é muito bom em escalar árvores! Ai, doeu! Espere por mim! Ei, peraí! Toda essa macacada me deixou com uma baita fome! Olha que sorte! A gente tá numa laranjeira! É mesmo! Tem uma laranja! Vem aqui! Eu nem tinha visto ela! Mas essa tá verde! É isso! As laranjas verdes ficam disfarçadas entre as folhas até ficarem prontas! Depois elas ficam amarejadas! Olha! Eu posso comer ela? Pode! Hum! Também quero uma laranja cor de laranja! Oh! Vocês estão pegando as minhas laranjas! Ah, que bom! Peguem! Podem pegar! Mas só as maduras tá bom! Obrigado, Dona Laranjeira! É fácil achar as maduras por causa da cor delas! E às vezes ficam escondidas! Bem no meio das folhas! Pra ninguém comer elas antes de ficarem prontas! Isso é demais! E aí, macaquinho! Como está essa laranja? Deliciosa! Que bom! E os caroços, hein, Dona Laranjeira? A gente pode plantar por aí? Oh, claro! Plantem, por favor! Podem procurar um lugar que tenha bastante sol para as novas laranjeiras crescerem bonitas e fortes! Então os animais que comem as frutas ajudam a distribuir as sementes! Já pensou quantas árvores a gente já deve ter plantado sem querer? É mesmo! Aqui! Eu quero plantar uma laranjeira bem aqui, ó! Só uma árvore, uma laranjeira Faça fruta de segunda a sexta-feira Para os animais e também para a fazendeira Assim como a macieira e a perejeira Laranjeira, a banqueira, a pitagueira A moreira, a pique e a goiadeira Dentro da gente tem uma semente E os animais espalham para a gente E nós também nos sentou, por favor Para as novas, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar Eu quero plantar uma luce que pode ter plantado sem querer? Pronta tem uma semente Anjeira, a banqueira, a pitagueira A moreira, a pique a goiadeira Perá anjeira a mano e a trinta-feira Que legal! Na semente nasce a árvore que produz frutas E quando elas estão maduras É hora de escolher as sementes que vão virar árvores E produzir mais frutas Nunca para! Exatamente! O ciclo continua para sempre! É o ciclo da vida! Essa é a melhor experiência de todas! Luna! Luna, vamos plantar uma massa zera! Podemos sim! Alavanca! Eu tive uma ideia! Vamos fazer de conta que a gente era polia e alavanca E descobrir como elas aumentam a nossa força! E sim! Somos super-heróis! Eu sou o menino polia! Olha só! Sou o kit de alavanca! E eu? O martelo prateado! Mas, espera aí! Eu não sou polia nem alavanca! Sou? Claro que é! Martelos são alavancas! Sejam bem-vindos à liga das polias e alavancas! Eu serei sua instrutora! Sou uma polia maravilha! Polia maravilha! Capaz de puxar grandes pesos, já tirou um navio inteiro do mar! Sozinha! Eu queria ser igual a você, polia maravilha! Venha conhecer os outros integrantes! Uma super equipe! Esse é o quebra-nozes vingador! Olá, recrutas! Aqui! Comam algumas nozes para ficarem bem fortes! Conheçam também o Tesouro Samurai! Legal! E finalmente, eu lhes apresento... O nosso grande líder, Arquimedes! A grande alavanca! Olá, recrutas! Olá, Arquimedes! É hora de vocês aprenderem a controlar os seus poderes! Vocês ouviram, recrutas? Sigam-me para a sala de treinamento! Essa é a minha filha que se toca! Menina polia, menina polia Ela é a menina polia Menina polia, menina polia Transfere a força em energia Menina polia, menina polia Seu poder é uma maravilha Que de alavanca? Que de alavanca? Que de alavanca? Ele é o que de alavanca! Que de alavanca? Que de alavanca? Tem um grande braço, lançador Que de alavanca? Que de alavanca? É valente, é um amor Martelo prateado, martelo prateado Ele é o martelo prateado Martelo prateado, martelo prateado É cinético, é energético Martelo prateado, martelo prateado Salvo o dia, ninguém fica chateado Menina polia, que de alavanca? Martelo prateado! Uau, que força que eu tenho Parabéns, martelo prateado Você realmente tem o poder da alavanca Olha, Luna Eu acho que encontrei fóssil de uma unha de um tiranossauro reque Olha só Negativo, Júpiter Essa pedrinha é diferente Mas é só uma pedrinha verde e muito fofa Ah, sério? Pô, se eu queria tanto achar um fóssil de um dinossauro Então vamos encontrar É só a gente fazer de conta que ela explora dois fósseis E descobrir muitos fósseis É, eu vou encontrar o fóssil de um tiranossauro Um não, três Três fósseis de tiranossauro Somos exploradores Com ferramentas legais Olha Esse lugar deve estar cheio de fósseis Perfeito para as nossas escavações Vamos achar um fóssil de dinossauro Ei, olha essa ferrada Aqui, aqui, tem alguma coisa aqui Deixa comigo Um, dois, três tiranossauros Eu disse, eu disse Eu não disse para você que ia encontrar Uou, três fósseis de tiranossauro reque Incrível Eles estão muito grandes Eles devem ter vivido há muito tempo atrás Só tem osso aqui Será? Será? Será que os dinossauros viveram há muito tempo atrás? Já sei O Arran pode nos ajudar Eles viveram há muito tempo atrás Antes de eu nascer? Milhões de anos antes Esses três tiranossauros Viveram há cento e dez milhões de anos atrás Uau Isso foi bem antes do vovô e da vovó nascerem Será que há cento e dez milhões de anos atrás existiam franossauros rex? Os homens deviam domar os dinossauros E montar neles como se fossem cavalos Né, Luna? Eu não faço a menor ideia Mas Temos um jeito de descobrir Vamos fazer uma viagem no tempo Tiranossauro rex vivos Aqui vamos nós Vem cá, T-rex Vem, vem, garoto Eu não acho uma boa ideia chamar os tiranossauro rex, não Vai que está na hora do lanche deles Eles parecem assustados Oi, T-rex Nós viemos em paz Que cheiro diferente Que tipo de bichos são vocês? São tão pequenos Devem ser insetos Certo? Mas insetos sem asas Devem ser peixinhos Mas fora d'água Ah, anfíbios São sapinos? Não somos insetos Nem peixes E nem sapos Vocês não sabem o que a gente é? Hã? Somos humanos E o Cláudio é um furão Nós nunca vimos humanos por aqui Vocês são da Terra? Os dinossauros não conhecem os humanos Somos do mesmo planeta Mas viemos do futuro Queremos conhecer a vida na Terra Na era dos dinossauros Aqui não tem humanos ainda Mas é tudo muito verde Com insetos Amfíbios Dinossauros Hum E como são os dinossauros agora no futuro? Vocês são fósseis Hum? Agora nós precisamos voltar Não podemos contar do futuro pra eles Eles vão ficar muito tristes Se souberem que não existem mais De volta o presente Quer dizer Não faz de conta De volta nossos fósseis e t-rex Você quer saber O que é um fóssil? Um, dois, três Eu vou dizer É muito fácil Você quer saber O que é um fóssil? Um, dois, três Vamos dizer É muito fácil Somos de outra era A era dos dinossauros De humano não tinha nada Isso antes da terra ser gelada O que é um fóssil? É um registro do passado Fóssil conformado Ou preservado Ou sedimento ou congelado O osso pode ser fóssil E uma pegada pode ser fóssil Seres muito antigos Preservados Fósseis Tem rochas Ou biche Ou gelo Fósseis Até dentro de outro fóssil Tem um fóssil Você quer saber O que é um fóssil? Um, dois, três Eu vou dizer É muito fácil Você quer saber O que é um fóssil? Um, dois, três Vamos dizer É muito fácil Essa é a melhor experiência De todas Então Vamos fazer de conta Que a gente era um pato Aí A gente vai poder Nadar bem Tanto deles E peraí Eu não estou com a minha boia E eu Ainda não quero me molhar Agora somos patos A gente não se molha E não precisa mais de boia É mesmo Mas eu nunca já dei sem boia Vamos lá, Júpiter É muito fácil Pode ver É muito fácil mesmo Mas Quando a gente voltar Eu vou usar minhas boias de novo Né, Luna? Uau Parece que meu corpo é uma boia Viu como é fácil? Luna Eu nem estou molhado É mesmo As nossas pernas não deixam a vida Ah Tem um óleo Nas nossas pernas Pra que será que serve? Ah Eu sei Olhe, água Nunca se mistura O óleo serve pra mim Se não molhar as pernas E dá pra espalhar pelas pernas Então é por isso que os patos Ficam se beijando Venham todos Não se afastem Sigam a mamãe Oh, vocês estão sozinhos? Se perderam Cadê sua mamãe? Os patos dos solotos Mas todos os marroms dos meus Não eram patos dos solotos? Não Eu sou o patinho Cláudio É melhor vocês ficarem com a nossa família O mundo é muito perigoso Para três patinhos sozinhos Obrigada, Luna Pata Me chame de mamãe pata Agora Venham comigo E não se percam Patinhos Estão todos aqui? Cinco Estão todos aqui Ah Agora os novos Seis Sete Oito Oito patinhos Muito bem Me sigam Quê 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 Não, onde é que você está indo? Estão no soninho da mamãe Quê Não perdemos nos todos dola Ela é patosa Que não dá zanto Se aprendemos a despertar os instantes Quê Quê Hora do mergulho Quê Quê Ai, eu não consigo Mas como os patos mergulharam? E cadê eles? A gente está ficando para trás Patinhos Patinhos Onde vocês estavam? Eu fiquei tão preocupada É que a gente não conseguiu mergulhar Como vocês fazem É só mergulhar Assim E o pó Hora de mergulhar Luna Luna Descobri É só você soltar o ar Não Tem que apertar bem as penas Para sair o ar Como? Assim? Assim Eu consegui Eu ainda estou seco Agora eu posso nadar Se ficar molhado Que legal Essa é a melhor experiência De todas Mamãe pata A gente aprendeu a mergulhar É E é muito legal Nós somos ótimos nadadores Fiquem acertos Senhoras e senhores E o segredo Agora nós vamos Vendelar Ossos neves E uma camada De ar Assim fica muito Mais fácil Nadar E pra quem Não quer Se molhar É só pegar O óleo E espalhar Ossos neves E uma camada De ar Assim fica Muito Mais fácil Nadar E pra quem Não quer Se molhar É só pegar O óleo E espalhar 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 Não Olha Não Espalhar Espalhar Não Olha Não Vamos fazer de conta Que a gente estava Dentro da árvore E vamos conhecer Bem de pertinho Todos os nossos parentes A gente pode perguntar Quem tem olho verde Somos desenhos Ué Cadê minha cauda Você é um desenho Cláudio E nós somos fotos Eu estou até mais bonito Você desenha bem Luna Obrigada Por acaso Alguinha Tem olho verde? Verde? Que eu saiba Sou o meu marido Sim Eu tenho olhos verdes Isso mesmo pai Mas ninguém na nossa família Puxou esses seus olhos verdes Viram como a menina Parece com a avó dela? É mesmo Luna tem a expressão E os olhos Idênticos aos da minha netinha Meus olhos são iguais Meus da vovó Então Isso quer dizer que eu tenho Um pouco da vovó em mim E um pouquinho de mim também E de mim É claro que tem E um pouquinho de mim E nós também E nós também Uau Essa é a melhor experiência de todas E eu hein Quem tem eu? É o contrário Júpiter É deles pra você E de você para os seus filhos Eu que entendi Isso mesmo Cláudio Esse pequeno menino Está me lembrando alguém É o Júpiter Ele tem nome de planeta Como você Tio Plutão Isso Maria Mas Plutão deixou de ser um planeta Como assim não é mais planeta? A gente traz o pai O pai traz o avô E o avô do tataravô A gente traz o pai O pai traz o avô E o avô do tataravô A cor do olho Da pele E do cabelo O imulo E o moreno E viva Melanina Embora seja o gene Que determina Qual vai ser a cor dos olhos Do menino Ou da menina Olha só o olho da gente Verde e azul Faz bem demais A cor dos olhos Dos filhos É a mistura Dos olhos Dos pais Olha só o olho Da gente Verde e azul Faz bem demais A cor dos olhos Dos filhos É a mistura Dos olhos Dos pais A gente traz o pai O pai traz o avô E o avô do tataravô E o avô do tataravô